Querer ficar rico é um passo fundamental para quem almeja uma reviravolta na sua própria situação financeira. Porém, isso não é suficiente. Ou seja, você precisará mudar a sua forma de pensar e agir em relação ao dinheiro. Mas como chegar lá? O livro Criação de Riqueza revela o mapa da mina. As dicas de Paulo Vieira ajudam você a destravar todo o seu potencial de realização rumo a altos níveis de prosperidade. Ele ensina, por exemplo, sobre a importância de identificar o seu estado atual financeiro. Alerta para as armadilhas da riqueza e fala sobre o que fazer e não fazer para acumular riqueza. O estado financeiro atual. Para iniciar qualquer mudança na vida, a primeira coisa a se fazer é identificar o estado atual. Ou seja, isso significa saber onde você se encontra nesse momento. E essa regra vale para tudo, inclusive a área financeira. Por exemplo, se você quer acumular riqueza, é preciso analisar Fonte de renda média Valor das contas a serem pagas mensalmente Total de dívidas e o juro relativo a cada uma delas Total de investimentos e aplicações Alocação de investimentos Rentabilidade por investimento Património líquido Busque todas essas respostas e tenha claro que não se deve trabalhar com achismos, mas sim com dados reais. Dessa forma, você terá em mãos um mapa da sua verdadeira situação financeira. Segundo Paulo Vieira, quando somos confrontados com a realidade, podemos responder de duas maneiras principais. Interpretá-la como fonte de contentamento e prazer pela conquista Ou gerando uma dor que, se for canalizada, poderá ser utilizada como um poderoso trampolim para os próximos níveis. As armadilhas da riqueza Algumas armadilhas que podem prejudicar, e muito, a sua trajetória rumo à prosperidade e ao sucesso financeiro são Guardar dinheiro para os dias difíceis Poupar para os dias difíceis pode levá-lo a negligenciar os mecanismos mentais A maioria desses poupadores dizem Ainda bem que tenho guardado esse dinheiro ao longo dos últimos 10 anos No entanto, garanto ao autor, eles não percebem que estão repetindo uma autossugestão capaz de produzir uma nova realidade Seguindo uma lógica que consiste em Assim, a orientação é ter em mente que o sucesso não reside somente naquilo que fazemos, mas também no como e no porquê fazemos Não há problema algum em ter dinheiro armazenado e utilizá-lo em eventuais emergências O erro está em estabelecer a meta de ter dinheiro para gastar nos dias difíceis Ficar rico pelo sentimento errado Tem gente que busca riqueza para minimizar a raiva ou rancor do passado Pelo medo de vivenciar frustrações e limitações da pobreza Ou para se autoafirmar ou compensar sentimentos de inferioridade Para o autor, esses são exemplos de motivações erradas e que tornam a caminhada mais árdua Assim, encontra os sentimentos certos e torna as suas conquistas mais fáceis e prazerosas Achar que não tem muito a aprender Segundo o livro Criação de Riqueza, as pessoas ricas dominam três variáveis-chave Primeira, rentabilidade sobre investimentos Segunda, poupança para investir Terceira, renda mensal Isso significa saber como elevar as suas rendas, como poupar o máximo do que ganha e ser especialista em investimentos Então, dedique tempo para aprender a dominar essas variáveis Caso contrário, as suas chances de enriquecimento dependerão de um acerto milionário na lotaria, de um casamento com alguém rico ou de herança Correr atrás do próprio rabo Você quer ficar rico? Então siga o exemplo de quem já chegou ao topo Essas pessoas, de acordo com o livro Criação de Riqueza, investem mais em ativos e menos em passivos e na aquisição de bens de consumo Para você entender melhor, o autor define ativos e passivos na construção de riqueza Veja, ativos, tudo o que pode ser criado ou adquirido gerando dividendos ou renda Assim, um ativo ajuda a elevar o seu poder aquisitivo ou garantir a sua independência financeira Exemplos, royalties, direitos autorais, imóveis para alocação ou venda, etc Passivos, tudo o que pode gerar despesas periódicas Um passivo reduz a criação de riqueza, na medida em que compromete uma parte dos seus ganhos com novos gastos Exemplos, dívidas contraídas para arcar com bens consumíveis Gastos com automóveis, casas de praia, apartamentos residenciais, etc Modelo mental O modelo mental proposto pelo autor é a articulação dos seus atos Sentimentos e pensamentos corriqueiros e frequentes que, combinados, produzem as suas crenças Os programas mentais ou as crenças podem ser Refeitos quando alteramos qualquer um dos três canais neurológicos Assim, se os seus pensamentos são positivos, os seus resultados e as suas crenças também serão Afinal, bons sentimentos geram progresso e os maus sentimentos produzem fracasso Fator de enriquecimento Ser rico não se resume às condições monetárias Ser rico é um estilo emocional Uma forma diferente de sentir, pensar e se comunicar Esse estilo emocional é o que produzirá os seus comportamentos financeiros, positivos ou negativos Assim, para ter uma vida abundante e rica, você precisa se lembrar que o dinheiro deve ser considerado uma energia emocional Ou seja, ele é a manifestação das suas emoções e a concretização de suas ideias e crenças sobre o mundo à sua volta e sobre si mesmo O sucesso é a construção das pessoas que se mostram capazes de adiar os prazeres imediatos em prol de um prazer futuro ainda maior Por exemplo, quem passou em um concurso muito concorrido Aquele que entrou de cabeça nos estudos, privando-se de diversos prazeres momentâneos Ou aquele que, afim de curtir a vida, fez tudo o que lhe conferia prazer imediato, negligenciando os estudos Bem, a resposta é simples Sentir-se rico Outro modo de obter riqueza material e financeira consiste em sentir-se rico hoje Lembre-se que os sentimentos vêm antes das conquistas e realizações E como já foi dito, os sentimentos de pobreza criam e atraem circunstâncias e ambientes de pobreza Ao passo que os sentimentos de riqueza atraem e produzem circunstâncias e ambientes de riqueza Seja grato A gratidão é talvez o mais importante requisito para a criação de riqueza Ela deve ser expressa e comunicada por meios de ações, atos e palavras Ser grato, inclusive pelas coisas ruins que acontecem Produz aprendizados que só são aproveitados e percebidos pelas pessoas mais sábias E esse é um comportamento que o coloca um passo à frente das demais pessoas Autorresponsabilidade Em outras palavras, autorresponsabilidade significa entender que cada um colhe o que planta Ou seja, o autor do livro Criação de Riqueza não acredita em coincidências Para ele, todos nós temos a vida que merecemos Contágio social Temos a tendência de buscar quem compartilha semelhanças connosco Sejam características psicossociais, valores, sonhos, histórias de vida, interesses, etc Tal mecanismo instintivo ocorre para que a própria sociedade cresça e se perpetua em determinadas direções À medida que indivíduos parecidos se agrupam por similaridade Criam grupos que se apoiam e enfrentam desafios unidos Tornando-se capazes de crescer e sobreviver como grupo social O exercício do enriquecimento O autor revela uma sequência de comportamentos que, quando exercitada repetidamente, produz mudanças imediatas e extraordinárias em suas vidas financeiras Anote Pagar-se primeiro Reservando uma parte dos seus ganhos mensais Pagar todas as contas Doar Poupar para os seus sonhos Investir para enriquecer Abundar Investir, gastar ou doar Por fim, tenha metas Traçar metas significa determinar correr atrás de algo que você ainda não possui, faz ou é Estabelecer e realizar as suas metas é se tornar diferente E até mesmo melhor ou mais capaz do que você tem sido Pessoas focadas em objetivos e metas não desperdiçam tempo Com ressentimentos tolos, hábitos improdutivos ou negativos E tão pouco com ambientes e pessoas que podem interromper a sua jornada rumo à riqueza